Olá, estamos aqui para o nosso momento especial de meditação, um momento de silêncio, um momento de se conectar ao vazio, o vazio quântico, onde estão as possibilidades infinitas da gente manifestar tudo aquilo que queremos na nossa vida, de manifestar a nossa fé, a nossa confiança profunda, a nossa autoconfiança de que somos seres divinos, com tais, temos a capacidade de fazer milagres. Então, na meditação de hoje, eu convido você a mergulhar nessa possibilidade, a acessar esse potencial divino. Isso é feito de maneira muito simples, por isso eu convido você, nesse momento, colocar as mãos no seu coração, no seu chacra cardíaco, e inspirar lenta e profundamente, para acessar esse vazio. Então, apenas inspire, expire, e sinta a sua mente se acalmando, com o seu corpo relaxando, enquanto inspira e expira, aumente um pouco o tempo da sua expiração. isso é favorável para acelerar a sua sensação de relaxamento, de tranquilidade. E agora, envie mais um WhatsApp para as suas células, despertando nelas, o seu potencial de fazer milagres. O potencial de fazer milagres, todos nós carregamos dentro da gente, como os grandes mestres, já nos ensinaram há milhares de anos atrás. Para isso, nós precisamos ter fé. Para isso, nós precisamos confiar. Para isso, nós precisamos fortalecer a nossa confiança, de que a matriz da cura, de todos os males, encontra-se dentro de nós. e cada célula do seu corpo tem essa inteligência dentro dela, lá no seu núcleo, onde está o DNA, você tem a possibilidade de fabricar novas, saudáveis proteínas. Então, inspire mais uma vez, lenta e profundamente, e envie uma mensagem amorosa, amorosa, assertiva, através do seu coração, para que cada célula do seu corpo, agora, nesse momento, assuma esse lugar de poder, poder que ela já tem. Só que você é quem autoriza. você é o maestro dessa orquestra maravilhosa que é o seu corpo. E o estado de meditação, o estado de oração consciente, é o estado propício para você acessar esse manancial precioso, seu potencial infinito de fazer milagres, de segurar. de viver em paz. Então, vamos aproveitar esse momento e apenas inspirar com essa intenção generosa de colaborar com a matriz divina que encontra-se dentro de você. a matriz divina enquanto inspira e expira, dê um comando para o seu subconsciente para que armazene a memória dessa experiência, para que possa continuar impulsionando as suas células e seus genes a fabricar as proteínas poderosas e saudáveis que você tanto precisa para curar o seu corpo, para curar a sua mente, para curar a sua vida.